2018 ainda não acabou, pelo menos aqui no Musical.ly Fala, camada do céu, eu sou o Pere Andrade E esse aqui é outro etc e tal E hoje pra poder fazer a minha lista de 15 filmes que eu mais gostei de 2018 Sim, rapaz do céu, se você tava esperando lista aqui no Musical.ly Fica ligado que daqui as duas próximas semanas Vão ser pelo menos 4 melhores filmes, melhores shows, melhores músicas e melhores álbuns de 2018 Então, sem mais longas, vamos pro programa Você que não é inscrito no Musical.ly, se você gosta muito de cultura, de arte e muito de música O Musical.ly é um canal de música, você tá vindo pelo etc e tal, pelos filmes e tudo O etc e tal é um programa de cultura pop aqui do canal Que a gente fala de cinema, de literatura, de quadrinhos, de tudo possível de cultura pop Esse ano provavelmente eu vou fazer bem mais, porque foi um programa que eu comecei recentemente E mais vídeos ainda de música, se você quer saber também muito de música, de review Indicação de som de banda, debate sobre assuntos do meio musical Notícias de show, de festival, disco novo de banda, fofoca Mano, o que a gente tem que falar de música e cultura pop? A gente fala aqui do Musical.ly, se dá aquela moralzinha pra gente, valeu? É isso, vamos pra nossa listinha Meu 15º lugar, O Predador Filme que eu sei que muita gente não gostou, mas eu adorei esse filme Eu adorei muito, adoro o Shady Black, adoro o estilo que ele faz Desde Tiro, Os Dois Caras Legais, a série A Máquina Mortífera, não tanto O Nome de Féu 3 E aqui pra mim ele consegue fazer um filme que consegue sintetizar boa parte de várias coisas Tanto dos anos 80 quanto do próprio Predador, ele consegue reimaginar o filme maneiro Adoro o filme de grupinho e ele faz aqui de um jeito muito legal Os caras são divertidos, as piadas são legais Cara, um filme com vísceras muito sangue, com tensão, com piada É divertido a dar o pau, assim, sintetiza muito bem os anos 80 em várias coisas Eu saí o rando do cinema A balada de Buster e Scrooge, meu 14º filme Eu tava com muita expectativa nele por ser dos irmãos Coen, Netflix Então eu falei assim, cara, eles vão poder extrapolar e fazer coisas que talvez no cinema não se cifariam E eu vi um pouco disso aqui nesse filme, realmente, a questão de fazer um filme Tudo como se fosse em vários contos um misto de Velho Oeste Como era feito antigamente em Hollywood Mas com uma cara mais realista, coisa meio pé no chão, mas fabulesca Essa coisa de passar as páginas do livro Parece que é um conto saltado às telas Mas tem os maneirismos dos irmãos Coen E isso faz, inclusive, os próprios maneirismos deles O jeito dos personagens, o jeito das falas O humor, a trama, o jeito que as coisas são Isso tem cara de conto Funciona muito bem pra mim aqui E esse final de ano tá mostrando que tá sendo um baita acerto Porque a Netflix tá fazendo, mesclando agora bem mais qualidade com quantidade Meu 13º lugar Outro filme que também tem um espírito baita dos anos 80 Eu me diverti horrores vendo o filme também Fiquei muito feliz porque é um dos meus cineastas favoritos Como os irmãos Coen, eu estou falando do Spielberg e do seu jogador número 1 Que conseguiu fazer um livro que é meio legal Mas tem uns momentos meio chifrim, meio rocambolesco Meio exagerado, meio inchado Meio muito auto-referencial Eu não gosto muito mais disso E ele consegue fazer aqui Tirar os excessos Botar um pouco daquela áurea de aventura Que ele conseguia fazer nos filmes dele nos anos 80 Misto de Volta ao Futuro De ET, Goonies, sabe? Tem um grau de inocência com diversão muito grande Ao mesmo tempo que os personagens são carismáticos, sabe? E tem muito coração o filme Isso pra mim que é importante Que pra mim foi o mais legal do Spielberg desde Tim Tim Que também é outro filme que também tinha essa vibe puta De Spielberg das antigas Meu 13º lugar é A Pé Ele Não Vai Longe De novo filme do Gus Van Sant Da Amazon E de frente a Netflix Acaba saindo no cinema também O Joaquim Phoenix Cada vez mais um monstro Cada vez mais um Gênio da atuação Ele é um camaleão Que ele consegue realmente Transitar por personagens De jeitos diferentes E de escalas diferentes E de sentimentos diferentes Isso é foda E o Gus Van Sant Fazendo o melhor filme dele em anos Assim, do caralho esse filme Todo o problema realmente Do alcoolismo Em vários graus De nocividade, sacou? Ele poderia cair muito no melodrama É um filme extremamente otimista Isso é muito, muito, muito foda Ele deixa um filme muito bonito As mensagens que o filme passa Ao mesmo tempo com um certo grau de autoajuda Mas não vira uma coisa piegas Fica uma coisa que São boas verdades Que eu acho que todos Deveriam escutar Meu 11º lugar Pantera Negra Que filmaço A expectativa tava lá em cima Minha e de muita gente O filme fez rios de dinheiro No mundo Os Estados Unidos Acho que foi a maior bilheteria do ano E com todos os velhos Porque é um filme Extremamente necessário E urgente Precisávamos ter Um herói negro De uma magnitude Imensa Como é o Pantera Negra Mostrando que ele é O rei do seu próprio povo E falando e dialogando Em temáticas Com o próprio povo negro Melhores filmes de origem Um dos melhores filmes Da Marvel Até hoje Que seja um parâmetro Para outros Capitã Marvel Estamos aí Décimo filme Para mim A surpresa do ano Buscando É um filme que está Entrando nessa vibe De mesclar muito Dialogar Com a tela do computador Telas de celulares Você ter toda essa coisa Dessa mídia nova E contar uma história A partir disso Você conta uma história Toda De um sumiço A partir Da tela do computador E de outras coisas De tecnologia De outras grades De outras câmeras Ele consegue Manipular isso Muito bem E parece que você está vendo Às vezes um jogo É meio estranho Pote em clique Mas isso funciona Muito bem na narrativa Inclusive Isso funciona Como questão De suspense Poderia ser um filme Extremamente parado Poderia dar muito errado Mas o elenco é muito bom O diretor Ele tem um controle Fantástico do filme E as viravoltas Do jeito que acontecem Também São muito boas Cara Esse filme Ele é uma surpresa Incrível Vejam esse filme E esse filme Ele é um Na minha opinião Uma espécie de marco Recente no cinema Porque isso que ele fez Cara Pouquíssimos filmes Você vai ver Tão originais E tão bem construídos Nessa questão Quanto esse buscando Vejam Por favor Trama Fantasma No começo do ano Estava no lugar melhor Mas outros filmes Que ao longo do ano Foram Mas esse é um filme Meu Deus do céu Mostrando que Paul Thomas Anderson Não erra Ele é gênio Ele é um dos maiores diretores Em atividade Hoje em dia Daniel The News Também Outro monstro Espetacular Provavelmente Sua última Atuação E é fantástico Ser o Daniel The News Nesse filme Que fala sobre As excentricidades E a dificuldade De se viver E trabalhar Com um geninho Bonito Ele é sensível Ao mesmo tempo Que ele é extremamente tenso E pesado É um filme Para se apreciar Fantástico Meu Deus do céu Oitavo nome Da lista Três anúncios Para um crime Gostei muito Dessa mistura De Wester Contemporâneo Tem uns toques Ali de humor É bem a cara Dos irmãos Cohen Esse filme Inclusive é a Frances McDormand Que mata a pau Nesse filme Eu amo essa mulher Desesperadamente Atuação maravilhosa Junto com o Sam Rockwell E o Woody Harrelson Que também foram indicados Não acho que se não me engano O Sam Rockwell Venceu Atuações fabulosas Eu gosto da amplitude Do que as atuações Dizem sobre os personagens deles Como que eles interiorizam as coisas Como eles externalizam as coisas Como a ação e reação Acontece no filme Como que a trama Ela é desenvolvida Ou como que ela é fechada No filme Eu adoro a trilha sonora Desse filme também Do caralho Meu sétimo filme da lista Ilha dos cachorros O Wes Anderson Caraca, sério Pai, lança filme Após filme É só coisa linda Maravilhosa É até difícil Fazer um ranking Dos filmes Do Wes Anderson Porque é tanto filme bom É tanto filme legal E esse filme Me encheu os olhos Por quê? A beleza da animação Já diz muito disso Fantástico Seu Raposo Tá aí pra provar O jeito que ao mesmo tempo É um stop motion Mas ele tem Muita vida Muito dinamismo E nesse filme Especificamente Por causa dos cenários Amplos A construção de mundo Que é uma coisa fantástica Desse filme Porque ele parece Uma grande saga Dentro de um filme Do que é contado É uma coisa Muito Osamu Tezuka Misturado com Akira Nesse filme Ele é lindo Ele é emocionante Como que você consegue sentir A emoção daqueles cachorros Uma puta homenagem Ao cinema japonês Ao cinema asiático A mangá A Akira Kurosawa Sexto filme Vingadores Guerra Infinita Não podia deixar de ser Ele é a equalização De 10 anos de Marvel E feito de um jeito Que é acoplado Num mesmo filme E nesse próprio filme Se nós já temos O background De histórias E de personagens De todos aqueles Universos E filmes Eles ainda conseguem Desenvolver Um personagem Completamente novo Que só aparecia Em relanças De outros filmes De um jeito Fantástico E não só isso Eles conseguem desenvolver Os outros personagens Mais ainda A mais profundidade A eles Cenas já são Gigantescas Um final Tipo Que deixou as pessoas Enlouquecidas Ensandecidas E ó Mesmo vocês sabendo De tudo que pode acontecer Depois Que as coisas vão Teoricamente voltar ao normal Mas vamos deixar vocês Fudidos nesse momento A transcrição Incrível Das grandes sagas Dos quadrinhos Da Marvel Para os cinemas Quinto lugar Um filme que eu acho Uma pequena obra-prima Eu estou falando De um lugar Silencioso A estreia Do John Krasinski Como direção Que experiência Ver ele no cinema As pessoas com medo De pegar pipoca De pegar refrigerante Meu Deus do céu Ter uma trama Toda movimentada Usando efeitos sonoros Potencializando as coisas De um jeito fantástico Que é a questão De os bichos Ouvirem os sons Então você tem que Fazer menos sons Cria-se atenção Em volta disso E não são sustos fáceis Não são pulos fáceis Mas que às vezes Aconteça esses pulos Por causa de sons Ou por causa de momentos Que os personagens Aparecem do nada Mas aqui existe Uma razão Uma motivação E um roteiro Muito bem estruturado Para isso O mundo É muito bem estruturado É muito incrível É uma realidade Que você consegue Conceder os personagens A família A família A união deles Você consegue entender Muito bem A questão de botar Uma personagem Uma atriz Que é realmente Surda muda E você fazer o elenco Todo aprender isso Para o filme Também se basear Em cima disso Cara Criando nos detalhes Criando nos conceitos E um filme Que ele consegue Pelo menos Tem duas ou três cenas Que são extremamente Vigorosas Extremamente Intensas Extremamente Memoráveis De como se causar Tensão De Alcrazins Que eu estou esperando O filme seu aí Quarto lugar da lista Estou falando de Roma O novo filme Do Afonso Cuarón Meu Deus do céu Que filme lindo Que filme maravilhoso Que filme Ai Emocionante E eu bato palma Para quando um diretor Tão tarantoso assim Que usa A sua habilidade A sua técnica Para nos oferecer Uma experiência Tão rica Tão emocional Tão profunda Tão bela Quanto é esse Roma E não simplesmente Um show off De tipo Como eu sei dirigir Como eu sei fazer coisa Como às vezes O Christian Fernandes Não faz E me irrita Por mais que eu ame Vários filmes dele E por mais que O Ina Rito Também passa isso E eu gosto Relativamente dos filmes dele Mas eu acho que Às vezes Nos dois Faltam coração Falta sentimento Falta verdade Ali E o Afonso Cuarón Eu coloco assim Junto do Guilherme Del Toro E do Ina Rito Que são a tríade De diretores mexicanos Que inclusive Ganharam Oscar Inclusive Dominaram Em certa parte Hollywood São muito aclamados O Acho que Afonso Cuarón É o mais talentoso E é o que é menos Reverenciado Dolatrado O cara Ele faz um trabalho Aqui belíssimo Uma retratação de época Imensa Do mesmo tempo Crítica social Mas ao mesmo tempo Um filme extremamente Nostálgico Para si próprio E para outras pessoas De um afago maravilhoso O filme maço É o Roma O terceiro nome da lista É um filme Que eu tinha esquecido De lançar desse ano Mas aí quando eu fui pegar Para ver os filmes Que eu tinha visto Tudo Eu falei Porra Esse filme é desse ano E esse filme Eu não posso esquecer E esse filme Ele é uma coisa linda Ele é uma coisa maravilhosa Ele é uma coisa que mexeu muito Comigo Um dos filmes Que mais me emocionou Nos últimos anos Eu estou falando De Me Chame Pelo Seu Nome Um dos filmes De relacionamento Um dos filmes De descoberta De amor Da chegada Da vida adulta Mais bonito Um dos mais bonitos Que eu vi Nos últimos anos Ele não transforma Uma relação homossexual Uma relação homoafetiva Em algo Extraordinário Uma coisa Fora da realidade Aquilo ser Uma atração em si Mas não Ele coloca como se fosse Realmente duas pessoas Flertando Se conhecendo E se apaixonando E isso Aí está a beleza do filme E como as pessoas Reagem em volta Não é uma coisa As pessoas Entendem aquele garoto Entendem aquele cara E as pessoas Ninguém julga ninguém É bonito Bonito pra caralho As pessoas precisam ver Esse tipo de filme O final Com o recado do pai Pro filho Pro Timothee Timothee Meu Deus do céu Que coisa linda Maravilhosa Cara De emocionar De cortar o coração Minha segunda Posição Muito necessário Para os dias de hoje E esse filme Ele consegue Ser discurso Esse filme Ele consegue ser Político Esse filme Ele consegue ser Tapa na cara Esse filme Ele consegue ser Divertido Esse filme Ele consegue ser Dinâmico Ele consegue ser Nérgico Ele consegue ser Tenso Ele consegue ser Muito foda Estou falando de Infiltrado na clã Spike Lee Matando a pau Fazendo um filme Que sabe ser Extremamente pop Baita homenagem É um black exploitation E ao mesmo tempo Mostrando Como Que foi necessário Também Nasceu esse movimento Para os negros Se sentirem representados Nos anos 70 Na época Onde Começou a ter o maior Número 60 a 70 Começou a ter o maior Número De pessoas Protestando Martin Luther King E Malcolm X Que o próprio Spike Lee Fez um filme Uma biografia excelente Com o Daisy Washington E como nasce Um movimento A partir disso Para enaltecer Para dar força Ao povo negro Mas é muito Muito foda Como o filme mostra O quanto que o cinema Ele pode ser Fantástico E enaltecedor Mas ele pode ajudar Desconstruir Quebrar Fazer um lado Muito ruim disso Sacou? Mostrando O nascimento De uma nação Linkando isso Desde o começo do filme Como a história do cinema Foi uma coisa Preconceituosa Racista Em vários momentos E como mexe Isso na história do filme Na história Da Kuklopskan E ao mesmo tempo O filme Ele consegue falar Do passado E do presente De um jeito Muito 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 próximo E mostrando Que as coisas Que a gente está vendo Hoje em dia Não são maluquices As pessoas De hoje em dia As pessoas Sempre foram assim As coisas estão Voltando à tona As coisas estavam Adormecidas Em várias maluquices Que a gente acha Que é doideira E existia Já desde Os anos 70 60 50 E por aí Vai Que filme foda Que filme necessário E eu queria Que ganhasse A porra toda No próximo Oscar Pelo menos Ganhasse alguns prêmios Não só mexe com os brilhos Em temática Mas como cinema Como filme legal Como filme foda Primeiro lugar Nessa lista É um filme Que Vários nomes Dessa lista Inclusive O Infiltrado na Tamba Chame pelo seu nome O próprio Roma Pantera Negra Vários nomes Dessa lista Acho que podem virar clássicos Mas esse aqui Ele É É um baita obra-prima Ele é um Um grande clássico Já do gênero Mesmo Mesmo Não exagero falar isso não Porque eu tô falando De hereditário Ai Se nós estamos vivendo Essa grande safra De filmes de terror O hereditário Foi a Ceregia no bolo Tony Coletti Meu Deus do céu Essa mulher tem que ser indicada Pro Oscar Urgentemente E é um filme Que ele Simplesmente Ele consegue aterrorizar E antes de você fazer O susto pelo susto O fantástico Pelo fantástico O desconhecido Pelo desconhecido Que torna Aquilo Mais relevante Que torna Aquilo mais assustador É nós Termos uma ligação Com aqueles personagens E principalmente Pelos seus dramas Pelos seus conflitos E boa parte do filme Ele é mais um drama Do que propriamente Um filme de terror E ao longo Ele vai transformando E mostrando Como que a realidade Como que as merdas Que nós passamos Os nossos traumas É tão aterrorizante Quanto demônios Monstros Espíritos E o que quer que seja Eu fiquei Perturbado Em vários momentos E muito Às vezes Por causa das cenas dramáticas Mais prometido Que o terror Cara Eu acho esse filme Primoroso Então foi isso Essa foi a minha listinha Ficou um pouquinho grande Mas foi isso Essa foi a primeira listinha De quatro A próxima vai ser Melhores shows De 2018 Voltando a programação De musicais em si E por aí Mas vai sair mais vídeos De etc e tal De outras coisas Que eu vou começar a falar Mais E é isso Se você gostou do vídeo Não se esqueça de curtir De dar aquele joinha E de comentar Aqui embaixo Dando a sua opinião Tá bom Aquele beijo Aquele abraço Aquele tchau Fui Tchau 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 Obrigado.